Queria poder te tocar, te abraçar, te dar bem, me te amar, você não vai chorar, eu prometo Queria poder te falar, te abraço, 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 te abraço Queria poder te tocar, te abraço, te abraço, te abraço, te abraço, te abraço Vai, vai, sozinho, 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 vai Agita, 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 vai, 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 vai Sozinho, 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 endoida Vai, 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 vai Vai, sozinho, 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 vai, vai, vai Endoida, 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 endoida Chora, 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 chora Chora, chora Chora Vamos tentar parabéns Aí rapaziada Pessoal aí, tudo curtindo A festa do Guto Aniversário aí De 4-0 4-0, 4-4 Tá ligado? Não é 460 anos Não, é 40 anos só Os convidados aí, tudo presente Sorriso Sucesso Sorriso de rico E o rapaz aí Tá de boa Catarinense Cara branco Bonito Mas Tudo certo Aí o paraense aí DJ DJ, mas não coloca música Coloca música quando ele quer Aí ó Convidado aí Feliz aniversário Parabéns Para você Feliz aniversário